Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a StarCept aqui no canal do Aki, mas por não ter vocês comigo, galera, achei o planeta, tá, vamos conversar aqui com ele, vamos ver o que vai rolar, cheguei no planeta, vamos explorar, oh no, oh no, ai, tá bom, vamos lá, vai dar certo, ou não, ou talvez dê, ou talvez não. Ou talvez sim, ou talvez não. Tá. Vamos, vou levar uma Carer, na real. E você, pronto, é isso. Todo mundo protege aqui, é isso. Vamos ver se vai dar, galera. Tomara que dê isso aqui, tomara que não dê trabalho, vai. Beleza, eu quero dar a Void nesse cara. Deixa eu tirar isso aqui, essa Escolta. Você, Escolta, quem? A Doom pode ir junto, você vai junto. Aliás, não vai junto não, que vai dar merda. E é isso, galera, vamos torcer aqui pro melhor. Gostei da Void. Eu tô querendo destruir as outras naves primeiro, depois a gente pega a grandona. Isso é uma... Vai ser uma técnica um pouquinho melhor aqui. Ok. Ok. Fala na Void aí. É bem rápido, né? Pode ser um problema pra gente. Então, ok. Ela tá indo atrás dessa nave. Essas naves aqui tem... É bem tranquilo, elas da Lanha Void. Inclusive, agora, que a gente tá aqui. Eu vou colocar em você, em você, em você. Nessa aqui eu vou tirar então, pra eu vou deixar esse cara continuar correndo. Você... Protege ela. Então... Pega aqui. Calvado. Tá bom. Vamos com esse aqui primeiro e é isso. A gente consegue derrubar esse aqui primeiro. Um a menos. Ok. Dois a menos. Agora esse aqui, por favor. Três a menos. Ok. E agora sobrou você. Beleza. Vamos ver nave da IA contra nave da IA. Essa aqui já tá sofrendo um pouquinho. Blincou na hora certa. A Dun fica colocando os negócios lá atrás dela. Insano. Ouch. Ouch. Sofreu, hein? Sofreu, hein? Gamma Core, só. Fala sério. Ok. Isso aqui? Alguém tá pronto pra evoluir? Beleza. Vê o que vai rolar lá. Faz sábado aí. Hum. Gostei. Planetário. Shield Blueprint. Ok. Não sei exatamente o que isso faz, mas gostei. Shield Plasma. Ok. Ok. Beleza. Cobra Wing a gente já tinha. Isso aqui a gente já tinha. Isso aqui a gente já tinha. E isso aqui a gente já tinha. Perfeito. Ok. Pega aí. Acabou? Só isso? Vou fazer survey aqui. Nada demais. Ok. Tranquilo. Tem alguns outros planetas aqui pra gente fazer survey. Em particular nós vamos fazer isso. O problema é que eu tenho que tomar cuidado com esse beam aqui no meio do caminho, galera. Havia um beam no meio do caminho. No meio do caminho havia um beam. Então é isso. Ok, galera. O Planetário Shield é isso aqui. 750 mil. Base upkeep de 1500 e aumenta em 2 o Planetário Shield. O que é isso? Exatamente. Não sei. Mas aumenta também o Ground Defense. Então, sim. Eu quero construir isso em todos os lugares, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Todos os lugares que eu puder construir um Planetário Shield. O que é? Planetário Shield. Planetário Shield. Mais. Ok. Gas Giant. Ok. Planetário. What? Por que? Não posso colocar em Gas Giant. Ok. 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 Planetário Shield. Só vai. Isso aqui é Gas Giant também. Aqui. Planetário Shield. Só vai. Ok. E aqui em Batata também. Planetário Shield. Pronto. É que a gente tinha uma grana aqui, galera. Ainda bem que a gente tinha uma grana aqui. Galera. A Hegemony tá indo em Phelps aqui, ó. Fazer zoeira, tá? Ele tá evenly matched em relação à frota deles. Mas tá outmatched em relação à base de defesa terrestre. Então, eu não estou muito preocupado, não. Na verdade, eu tô bem tranquilo. Acho que vai dar certo. Eu não preciso ir lá cuidar disso por enquanto. Ok, galera. Explorei tudo aqui. Tá tranquilo. Só que uma das minhas colônias cresceram. Uma delas foi essa aqui. Planetário Shield. Essa aqui já tá num lugar que está defendido. Salvo engano. Tá aqui em Fortaleza. Já tem High Command. Infelizmente, eu não consigo colocar o que eu queria ali. Isso tá ok. Longe pra diacho. Tá com Planetário Shield. Patchwork aqui. Aqui também eu não consigo ainda colocar a minha Heavy Industry. É isso? Não. Na verdade, aqui eu quero colocar a Heavy Industry. É exatamente isso. Heavy Industry aqui. Por favor. View. Perfeito. E daí a gente vai... Oh, no. Oh, no. Não é isso. Um segundo, galera. Ok, galera. Na verdade, eu vou ter que evoluir esse cara aqui primeiro. Eles evoluem aí pra fazer naves melhores. É isso. Enquanto isso, deixa eu sair e ir pra próxima estrela aqui. Let's go. Ok, galera. Cheguei aqui. Vamos lá. Vamos dar um jumpzinho aqui. Deixa eu... Antes... Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Poderia ter sido interessante, mas não é. Os caras chegaram lá. Stronger, Matt, Outmatched. Acho que eles não vão conseguir fazer nada demais, não. Reparar as frotas aqui. Beleza. Eu preciso reabastecer. Abastece aí. Coloca aí. Beleza. Ambustível colocado. Deixa eu guardar as tranqueiras, galera. Tem muita tranqueira aqui agora. Uau. Muita... Ah, isso aqui era pra ter colocado lá nas outras colônias. Eis que sim. Tudo bem. Eventualmente a gente aparece lá de novo. Deixa eu pegar tudo isso aqui. Galera, eu estou pensando seriamente em ir caçar alguns remunants agora, tá? Realmente eu acho que vale a pena formar um pouquinho de cores. Eventualmente nós vamos precisar e... colocar eles nos lugares corretos. corretos. Cara, teve um blueprint ali que eu acho que eu passei batido. Certo? Ou não teve? Não, não teve. Eu acho que era isso aqui. Acho que era isso aqui e a gente já leu. Ó, mais uma astral aqui. Interessante. Ok. Não. Todas as blueprints eu peguei. Perfeito. Ok. Tranquilo. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Deixa eu organizar minhas naves, tá? Porque eu peguei algumas armas insanas aqui. Primeiro, antes que eu me esqueça, deixa eu refitar esse... Cadê? Você. Deixa eu refitar você. Vou adicionar. Primeiramente, militarized. Cadê? Se eu conseguisse enxergar aqui. Militarized System. E... Acho que tem um de 40. Augmented Field. Built In. Os dois. Ok. E agora eu quero adicionar Auxiliary Fuel Tanks. E Efficient Overhaul. Perfeito. Basicamente isso que eu quero. O resto é resto. Tanto faz. E essa nave está pronta Para compor a frota aqui. Beleza. Então agora nós temos Muito espaço de cargo E muito espaço Para combustível também, galera. Está bem tranquilo nesse ponto. A gente só não tem... Na verdade a gente... É. A gente está tranquilo aqui. Agora uma das coisas Que eu tenho que fazer, galera, É o seguinte. Olha só. Eu preciso refitar essa nave Com as novas armas, tá? Eu peguei umas armas insanas aqui. Eu preciso testar elas. Então deixa eu testar aqui rapidinho E mostro o resultado para vocês. Ok, galera. Primeiro teste. Vamos ver aqui. Conta uma Paragon Que é um adversário difícil Para essa nave. Vamos ver como ficou. Talvez não tenha ficado tão bom assim. Sei lá. Ok, MP, MP, DJ. Sei lá. Não estou convencido. Os três aqui estão no mesmo coisa? Ah, isso explica. Plasma Cannon, Plasma Cannon. Ah, definitivamente não estão. Ok. Isso aqui não deveria estar aqui Mas deveria estar aqui. Pronto. Vamos ver. Run. Run. Então vamos. Agora vai, hein. Agora vai ficar mais insano. Tá. Ok. Sobrecarregou bem mais rápido. Sobrecarregou bem mais rápido. O bom é que isso aqui é contra shield. Significa que os shields vão embora bem rápido E depois ele pode virar ainda os torpedos, né, galera. Tipo... A insanidade da insanidade aqui. Essas armas aqui são excelentes Mas... Essa aqui Ela vai dar mais danos E vai dar dano no shield Acho que está ok isso aqui, na verdade. Acho que está ok Essa nave aqui. Beleza, galera. Peguei algumas coisas aqui Acho que eu não quero... Pera O que você faz? Point Defense Reckless Não Tá. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou formar mais um pouquinho de cores Aqui do lado Quer dizer Eu acho que os cores agora estão lá embaixo, né? Vamos pra lá Farmar, então E... E eu já volto com vocês Galera Eu vou encerrar esse episódio E no próximo Eu vou... Tava dando uma olhada aqui Olha só Eu não explorei nada disso aqui E salvo engano Nesse lugar aqui Estão os Remnants, tá? Então eu vou fazer um farm aqui Vou de cima pra baixo Explorando tudo Farm aqui Explorar esse lugar E daí eu volto E é isso Espero que tenham gostado Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abraço do Aki Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau